Música 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 Caridinha, paparitinha, moribadário, só põeitinha Caridinha, paparitinha, moribadário, só põeitinha Sopmur me de kunchi opeide sori Jimon achar imon sande e aftai joi Sopmur me de kunchi opeide sori Jimon achar imon sande e aftai joi Raandoñ sadarly aani na hashops Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau